Com a pandemia, cada um teve que se adaptar com as mudanças, principalmente relacionadas com o convívio social e incertezas sobre o futuro. Interferiram diretamente na saúde emocional dos jovens, causando crise de ansiedade e exaustão. A adaptação nunca é fácil e ela não ocorre da noite para o dia, né? Então foi um pouco complicado. Porém, agora eu estou conseguindo encaixar nos estudos. A psicóloga Natália Conceição destaca que os pensamentos negativos interferem no desenvolvimento da prova. Aqueles pensamentos vão te causar o quê? Uma angústia, uma ansiedade muito grande, uma insegurança muito grande, que consequentemente o quê? O que vai ser esses comportamentos que você vai ter diante desses pensamentos? Pode dar aquele famoso branco, você ficar paralisado, você não conseguir interpretar uma questão, não conseguir finalizar uma redação. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado de forma digital pela primeira vez esse ano, nos dias 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro. Logo após, nos dias 17 e 24 de janeiro, serão aplicadas as provas impressas. Os alunos que farão o Enem devem comparecer aos locais de aplicação da prova com máscara, uma caneta preta com tubo transparente, pois a redação será feita à mão. É importante também levar uma garrafa d'água e algum lanche. A organização desses itens com antecedência pode ajudar a minimizar a tensão no dia da prova. Há poucos dias da prova do Enem, o jeito é buscar maneiras para amenizar o estresse. Matheus fará a prova pela primeira vez. Para lidar com o nervosismo, ele adotou alguns métodos. Escuto música, assisto séries e isso está ajudando bastante a relaxar, porque é uma tensão grande o Enem para qualquer um. Um dia antes da prova, é necessário espairecer a cabeça, fazer atividades de lazer, a fim de se manter mais calmo para o desempenho na prova. Se você se planejou, se você estudou, um dia antes da prova você vai estar tranquilo. Então o que acontece? Você pega o caderno ou o livro para estudar. Aí pode aparecer um conteúdo de uma matéria que você sabe, mas que pode surgir uma dúvida. Essa dúvida, o que vai te causar? Uma ansiedade, um nervosismo muito grande. A pandemia pegou todos de surpresa, mas a esperança de conseguir uma boa colocação é alta. Como é a primeira vez, dá aquele nervosismo, aquele frio na barriga e eu acredito que vai dar tudo certo.